Eu tenho um recado da parte de Deus para a tua vida e Ele diz a você nesse momento que Ele viu, Ele viu exatamente o que fizeram com você e é justamente por isso que Ele está te guardando no esconderijo dEle. É, você está escondido no esconderijo do Senhor até que você fique de pé novamente, até que você esteja pronto para viver um novo começo, até que você esteja totalmente preparado para as voltas que a vida vai dar, porque escute, vai ter reviravolta no teu cenário e quem achava que ia ficar te vendo prostrado, chorando, vai te ver de pé sorrindo e cantando o hino da vitória, porque Deus está agindo ao teu favor, Deus está trabalhando nessa causa e vai trazer uma grande alegria para você, vai ter reviravolta no teu cenário, se você crer, toma posse, confirma essa palavra com teu amém aí do outro lado em nome de Jesus.